É que no Brasil a profissão árbitro de futebol não é uma profissão, todo árbitro faz alguma coisa além de ser árbitro. Você é só árbitro ou você tem outra profissão? Você fez educação física, claro, mas você exerce? Posso falar de boca cheia? A vontade. Eu sou apenas árbitro. Então tu não trabalha não? Tu é só árbitro? Sou vagabundo. A gente não trabalha não, a gente só fica aqui. Porque, cara, assim, se a filmagem estiver vindo muito alta, eles vão ver o néctar que tem dentro do santo grau. O que eu ia dizer? À medida que, quanto mais tu cresce na carreira da arbitragem, assim, basicamente isso se torna uma necessidade, tu ter essa dedicação exclusiva. Tu pega, assim, o Brasil é um país muito grande. Eu, pra pintar um jogo aqui em São Paulo, saio de Porto Alegre no dia anterior e volto no dia posterior do jogo. Isso me consome três dias. Qual o chefe aceita isso? Por exemplo, agora no final do Campeonato Brasileiro, a gente foi pra Granja Comari, nós ficamos 20 dias. Concentrados lá, somente saindo pra jogo e depois voltando direto pra lá. Que chefe aceita isso? Entendeu? Além da necessidade, óbvio, da performance. Que tu se dedicar exclusivamente a isso... Vai fazer melhor, é óbvio, né? Tu vai fazer melhor do que se eu compartilhar o tempo dedicado com isso com um outro trabalho, digamos, normal. Então, ela meio que se faz necessária. Mas também tu não pode pedir pra um cara que tá lá começando na Série D, ou na categoria de base, Sub-20, Série D, Série C. O cara apita um jogo a cada 20, 30 dias. Não vai poder exigir isso do cara, né? Não vai poder exigir uma performance física, uma coisa de louco. Se o cara tá fazendo um jogo no mesmo, apita um jogo hoje e não sabe quando vai vir o próximo. Entendeu? Mas você, obviamente, conhece os árbitros tudo. Na Série A, a maioria é como você ou é assim, né? Cara, boa parte. É? Boa parte, assim. FIFA, basicamente, todos. Com exceção, às vezes o cara já é um trabalho concursado, digamos assim, daqui a pouco. Tem uma polícia militar, algo assim, que os caras conseguem ter alguns remanejamentos. Entendeu? Que fica fácil remanejar isso daí. Agora, se o cara tá na iniciativa privada... Não dá, né? Em algum momento ele vai se fuder, em algum... Até porque, tipo assim, ó... E eu tô saindo, meu chefe lá gostou os baldes, o Daronco, a Pita lá, Flamengo e Corinthians, toda hora, bonito na TV, trabalha aqui na minha empresa. Beleza, eu tenho a minha regalia. Só que o meu colega tá vendo isso. Aí meu colega, quando eu não tô lá, eu disse, porra, meu, só o Daronco pode sair? Eu também quero. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho que ir lá não sei aonde, tenho que fazer não sei o quê. E aí começa a criar aquela situação ruim. Entendeu? Então, é muito difícil conciliar. Eu já imaginava isso justamente porque a gente vê, ainda mais quem pita a Libertadores, hábitos, o FIF e tal, que é inviável. Mas isso é uma coisa que a mídia fala o tempo todo. Que os hábitos, que não são profissionais, assim, não são profissionais. Não, o que eles falam, na verdade, que eles falam no sentido da profissionalização, numa expectativa de melhora da prestação do serviço. Não, é, é, mas ele sempre diz que assim, ah, não, o cara, eu já vi isso muita vez, ah, o cara é hábito, mas é dentista, entendeu? Sim, tem muito, tem. Não, tem, claro, mas na série A, pelo que você tá dizendo, não, tem, tudo bem, mas é muito instituição que nem você. É advogado, é professor de educação física, é profissional trainer, o cara tem uma agenda toda de semana ali, tem uns alunos tudo bonitinho ali. Quando vê pintou uma escada, ele já tem que deletar tudo aqueles alunos ali. Ele é convocado pra um treinamento, de uma semana, digamos assim, lá no Paraguai, eu que sou FIFA, agora em janeiro a gente vai ter um treinamento. Fica uma semana lá, daqui a um pouco tem um treinamento aqui também, na CBF, algum outro, tem um treinamento nas federações, e tem que ficar jogando com isso daí. E aí, e os teus alunos, e o colégio que tu dá aula, enfim. É difícil, mas se fala na questão da profissionalização sempre com o objetivo da melhora, realmente pro cara se dedicar exclusivamente a isso aí. A arbitragem sempre pediu isso no sentido de ter uma, digamos, uma segurança financeira melhor, e uma estabilidade, não somente financeira, mas uma estabilidade emocional, do ponto de vista de, eu vou pra um jogo, tipo assim, não com aquela pressão que eu não posso fazer cagado, que isso eu não posso fazer sempre, mas com a certeza daqui a um pouco, se eu tiver uma punição pra aquele jogo assim, ou uma lesão daqui a um pouco, porque não pensa que o cara não apita jogo machucado. Esse ano eu tive duas rupturas de panturrilha desse tamanho aqui, ó. E tu, 15 dias depois, tu tá pitando. Quando o ideal seria tu ficar umas seis semanas parado. Só que por que que tu vai? Porque se tu não vai... Não ganha, né? Tu não ganha. Entendeu? Então tem essa necessidade. Então, digo, tu dá essa estabilidade, tu dá uma segurança financeira, e tu pode realmente se dedicar mais a isso. E claro que também teria a contrapartida que o árbitro tem que dar, porque a partir do momento em que existiu uma profissionalização, porque o árbitro também utilizou isso muitas vezes como bengala pra desculpa pra uma cagada. Tipo assim, é, é, mas não é profissional, não sei o que, e blá, blá, blá. Entendeu? Mas a partir do momento em que profissionalizar, o árbitro também vai ter que dar. Além dele ter que dar performance no campo de jogo, ele tem que dar tempo à instituição. Tempo que eu digo dedicação. E essa dedicação se resume em quê? Treinamento físico, treinamento técnico, todo jogo. Daqui a um pouco eu apitar no domingo num jogo. Na segunda-feira eu tô lá na CBF, no Rio de Janeiro, pra receber a instrução do meu chefe, dele tá vendo o jogo. Não que isso já não aconteça, mas de uma forma muito mais incisiva, até a cobrança deles para comigo. Porque daí o troço é, entendeu? É firme. Então eu apitei o jogo no domingo lá, vou lá na segunda-feira, e eles vão sentar aqui, ó. Vem cá, Darão, que senta aqui bonitinho, vamos ver teu jogo. Ó, isso aqui eu não quero, isso aqui é assim, 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 pá e tal. E pô. Próximo jogo tu vai lá fazer a mesma coisa. Aí vai chegar ali e vai sentar na venda da TV de novo. Aqui, ó, tu tá repetindo a mesma cagada. Quantas vezes eu vou ter que falar pra ti pra tu não fazer isso aqui? Pra tu não ser deslocado dessa forma, não se posicionar aqui. Já são duas do mesmo jeito, entendeu? Então tem uma... Pode vir mais, entendeu? Essa cobrança. E eu não tenho dúvida nenhuma. Que a performance dentro do campo de jogo seria muito melhor. Pega, por exemplo, um exemplo prático disso agora, que esses últimos 20 dias que a gente teve no Campeonato Brasileiro, que a gente ficou todo mundo lá na Granja Comari, instrução todos os dias, vendo o jogo dos colegas, e vendo e debatendo, e toda tarde, vídeo, 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 vídeo. Isso deu uma acalmada naquele momento que tava do Campeonato Brasileiro ali, aquela turbulência de erro daqui ou dali. O campeonato já deu uma baixada e seguiu. E é o que se espera. Então isso em 20 dias a gente teve. Tu imagina tu fazer isso daí no campeonato inteiro, o reflexo que isso daí vai ter dentro do campo de jogo. Porque todas as atitudes positivas que se tem para com a arbitragem no sentido da preparação, elas só refletem num lugar. Que é no jogo. E tu tá melhorando o serviço prestado. E a partir do momento que tu melhora o serviço prestado, tu tá melhorando o produto. O produto é o jogo. E é um jogo que fica muito mais fácil de ser vendido. E por favor, vendido no sentido da venda do produto futebol como um espetáculo. Entendeu? Tá vendendo pras pessoas que tão assistindo em casa, pra televisão, pra quem quer pagar, é uma coisa muito mais bonita de se ver. Então tem que se pensar bem direito nesse sentido aí. Você tá vendo algum movimento pra essa profissionalização acontecer? Ah, isso sempre se discute. Você discutiu e às vezes acaba, esbarra. O Brasil, a gente tem alguns problemas. O Brasil é um país muito grande. Tem um pouco essa dificuldade de reunir todo mundo num lugar só. Imagina, o Brasil é um continente. A gente esbarra aqui que também... O Brasil, diferente de outros locais, por exemplo, aqui perto onde já existe isso, ou de outros. O Brasil é diferente da Argentina e do Uruguai. Muito diferente, né? Mas diferente porque aqui nós temos federações. Lá não tem. É uma só, né? Associação Nacional só. É AFA, é ALF, é Portugal, é a Federação Portuguesa, Real Federação Espanhola, onde tem uns negócios. É o país. Os árbitros não estão vinculados primeiramente a uma federação, depois a uma CBF ou algo assim. Então aqui se tem esse pouco de dúvida, de, por exemplo, vamos profissionalizar o Daronco. Vamos vincular ele aonde? CBF? Beleza. A CBF vai pagar? Ok. Mas e aí quando eu tiver o gauchão lá, que é minha federação de origem, como é que vai ser? Eu vou continuar com esse contrato, digamos, profissional com a CBF e apito lá na Federação Gaúcha com outro contrato? Pode ter. É muita discussão. Ou é o apito como autônomo, da forma como já é. Então na CBF é permitido ter esse vencimento mensal, mas eles abrem mão para eu poder apitar o campeonato gaúcho. Então tem que debater, tem que discutir. A verdade é que existe uma conta. Sim. E aí tem que saber quem é que vai pagar essa conta. Quem é que quer apagar a conta. Quem é que quer apagar a conta.